Por que o IBGE abre inscrições para o processo seletivo em Paranaíba? Inscrições se encerram no dia 29 de dezembro e a remuneração chega a R$ 2.100. Alex Santos tem as informações. Bom dia, Israel. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística lançou um edital do processo seletivo simplificado 2022 para a abertura de inscrições e estabelece normas relativas à realização de processo seletivo destinado a selecionar candidatos para a realização do Censo Demográfico 2022. Olha só, aqui em Paranaíba há vagas para agente censitário-supervisor com 7 vagas e remuneração de R$ 1.700. Também agente censitário-municipal com uma vaga e com remuneração de R$ 2.100. E recenseador tem disponível 41 vagas com remuneração por produtividade. Olha só, as inscrições se encerram no dia 29 de dezembro. Esse é o último prazo. Já para os cargos de agente censitário de administração e informática, tem apenas uma vaga e com remuneração de R$ 1.700. A data da prova é no dia 20 de fevereiro do próximo ano. A inscrição segue até o dia 10 de janeiro. E mais informações estão disponíveis no próprio site do IBGE, www.ibge.gov.br.